Essa semana, um confrade jovem, deve ter uma faixa de uns 25 anos de idade, filho de um confrade que já acompanha o nosso trabalho há bastante tempo, ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp, falando do momento que ele está vivendo, que ele está vivendo um momento de muita depressão, de total falta de sentido, e que ele não tem nenhum tipo de sistema de crença, não acredita em absolutamente nada, e que não consegue sair, não sabe como sair desse processo depressivo. E aí eu estava colocando para ele que, ao meu ver, a depressão e a falta de sentido, elas surgem pela desconexão com a própria vida, devido ao nosso estado condicionado por tantas situações, lembranças, manias, traumas, medos, desejos e inseguranças. Percebo claramente que nós somos seres desconectados, tentando encontrar algum sentido em atividades, passeios, aquisições, ambientações, relacionamentos, grupais, né? E por não conseguirmos essa conexão, mesmo vivenciando essas situações, é que surge essa angústia, a depressão, o vazio, o tédio, o sentimento de mesmice, de rotina, e os medos que fundamentam essa nossa estrutura, que hoje é percebida mental e emocionalmente limitada, condicionada e débil. Cada um de nós sabe muito bem das suas debilidades, que não revela para os demais. Então nós carecemos de uma conexão real, e ao meu ver, por meio dessa estrutura limitada, condicionada e débil, tudo que nós tentarmos na questão de encontrar um sentido, muito rapidamente se mostrará sem sentido e sem real conexão. Então eu vejo que aceitar que pelo esforço dessa mente limitada, débil e condicionada, não encontraremos o real sentido, me parece ser um passo essencial. Assim, o que nós temos hoje é a capacidade de nos sentar pacificamente, com esse sentimento de impotência, diante da ausência de sentido. O que nos leva à constatação de que, se há um real sentido, ele precisa despertar naturalmente em nós, sem qualquer interferência calculada dessa estrutura limitada, débil e insegura. Só funciona através de cálculo, autocentrado. Então, me parece que só alcança esse estado, aquele que cansou de correr atrás de ilusórias doações psicológicas de terceiros, e que percebeu a limitação de todos os sistemas, de todas as escolas, grupos, de que todos eles também foram criados por mentes limitadas e débeis, com uma linguagem acessível para mentes igualmente limitadas e débeis. Portanto, o que está apresentando é sempre limitado. Porque se apresentar numa grandeza, essas mentes, por serem limitadas, não alcançam essa grandeza. Então, quando de modo lúcido o indivíduo perde a esperança em todas essas criações que prometem por liberdade, felicidade e o amor genuíno, uma resposta para o viver correto, então ele está pronto para sentar com qualquer uma das manifestações de sua estrutura mental e emocional, seja o vazio, o sentimento de mesmice, de rotina, a falta de sentido, o tédio, ou as incontáveis manifestações de medo. Ele tem condição de sentar com isso. Sentar com isso, sentir isso em sua totalidade de manifestação, sem fugir delas e sem ficar desabafando com os outros. Ficar com aquilo de modo lúcido, muito consciente, compreendendo todo o mecanismo da manifestação dessa estrutura inquieta, ver os medos e as dependências que acompanham cada uma dessas manifestações. O indivíduo vai conseguindo isso. Isso é que vai produzindo a maturidade, que para mim não tem nada a ver com uma questão de idade, mas sim, maturidade é a capacidade de não reagir emotivamente a essas manifestações da estrutura mental e emocionalmente condicionada. Quando o indivíduo alcança essa maturidade, ele percebe a futilidade de ficar correndo atrás de informações, teorias, crenças advindas e terceiros. Crenças, sistemas. Ele percebe que, de fato, nada disso produz a transcendência da limitação e debilidade da própria estrutura mental e emocional. Então, desaparece aquela imatura identificação que fazia com que o indivíduo entrasse sempre de cabeça, depositando suas esperanças, para, depois de um longo tempo de ser explorado por aquilo em que ele depositou a esperança, ele se desapontar, perceber que ali foi mais um engodo, mais uma criação da mente. Então, de modo muito lúcido, o indivíduo percebe a limitação da própria mente, bem como a limitação da mente daqueles que o cercam. E de tudo o que se encontra na esfera dos sistemas de crença organizada, escolas metafísicas, filosóficas, espiritualistas, sexualistas, psicanalistas, a limitação e mecanicidade e força de embotamento do modelo socialmente compartilhado. Tudo isso é percebido muito facilmente. Então, ele não encontra nem em si e nem no externo o insight, a ideia, a mensagem que ele intua ser necessária para que lhe ocorra uma significativa mutação psicológica, através da qual ele descubra ou recupere aquela liberdade, conexão, amor e felicidade que um dia ele experimentou numa ocorrência de um lampejo de sua qualidade mental e emocional totalmente livre de condicionamentos e medos. veja, um lampejo que ocorreu sem que ele esperasse. Involuntariamente. Involuntariamente. A coisa veio, inclusive, sem ele saber que aquilo existia. Que aquele estado de ser é uma possibilidade real. Então, a depressão me parece ser uma resultante desse esvaziamento de situações ilusórias que prometiam por conexão e sentido. E esse é o limbo. Esse é o vazio. A percepção da total ausência de conexão. Aqui o indivíduo percebe nitidamente que faça o que for vá aonde for ele já esteve lá mil vezes sem encontrar sentido e conexão. que todas essas ruas desembocam no mesmo beco sem saída, sem sentido. Fica cada vez mais claro que algo precisa ocorrer dentro do próprio indivíduo. E que isso não pode acontecer se ele se identificar com qualquer forma de manifestação conflitante da sua própria estrutura mental e emocionalmente condicionada. Então, sentar, sentir, compreender e transcender o neurótico impulso emotivo reativo e tão somente aguardar e viver o momento do modo que ele se apresenta. nós não vemos outra possibilidade que se mostre mais funcional no sentido do indivíduo não perder a sanidade e ter uma atitude translocada. Certo? Então, essa capacidade de observação passiva e não reativa faz com que o indivíduo não leve mais a sério tudo o que se passa em sua mente ou em suas emoções porque ele percebe que tudo que passa ali sempre oscila entre contradições. Pensa em uma coisa, sente uma coisa e em frações de minutos ou segundos já está pensando e sentindo de forma diferente. Então, eu percebi do isso e ele deixa de se levar tão a sério e só vai observando. Então, é percebido que há uma estrutura limitada e débil que insiste diante da constância de sua inquietude em buscar sentido em coisas que já se mostraram também limitadas e débeis. Então, enquanto o indivíduo reage imaturamente a qualquer manifestação conflitante de sua estrutura mental e emocional, ele vai continuar insistindo na busca no externo e não vai encontrar um estado interno de repouso onde, quem sabe, seu estado incondicionado de ser possa despertar naturalmente trazendo a liberdade, a felicidade, o amor e a comunhão que ele sempre tentou encontrar fora de si. Então, o que a observação passiva não reativa apresenta ao indivíduo é a percepção imediata da manifestação inquietante da estrutura, bem como o condicionamento de correr atrás de alguma doação psicológica de terceiros a qual possa servir de anestésico momentâneo para aquela inquietude, mas que logo se mostra ineficaz no que diz respeito à transcendência dessa limitada e débil estrutura mental e emocional. Então, correr atrás de doações psicológicas e terceiros é percebido como uma forma de condicionamento que só é capaz de acrescentar uma nova coleção de condicionamentos daquele local em que o indivíduo foi buscar uma tentativa de apaziguamento. Então, o estado incondicionado de ser precisa despertar por si mesmo, visto que qualquer ação da estrutura sempre parte de um condicionamento em direção a outro condicionamento. Portanto, não é uma ação real. mas sim mera reação que termina sempre no mesmo resultado limitado. E nós já sabemos que insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, se não ocorrer dentro do indivíduo de modo involuntário, não calculado, algo que não seja produto da estrutura condicionada, ele permanecerá limitado e vazio com a única diferença de agora ser capaz de perceber de imediato as manifestações angustiantes da estrutura, sem com elas se identificar e reagir neuroticamente. enquanto isso, a vida vai passando sem que o indivíduo a desfrute em sua plenitude, sem saber de fato o que é a ausência de tristeza, ausência de angústia, sem saber o que é amor, liberdade, felicidade e ausência de separatividade. e sem essa encausada ocorrência libertária, o indivíduo não tem nada com real sentido para compartilhar com aqueles que já se perceberam limitados, débeis, carentes de sentido e real conexão. esse é o momento da nossa percepção. É. É a falta de conexão mesmo, né? E você vê, né? Todo mundo está buscando, todo mundo está tentando ser feliz, né? Cada um ao seu modo, de acordo com a sua crença, com o seu fundo ali, com a sua história, mas todo mundo quer ser. Mesmo aquele que faz o mal entre aspas, ele também está tentando ser feliz e fazer alguém feliz do modo dele, dentro da... dentro do momento que se encontra. Cada um se encontra num momento, cada um tem uma caminhada, uma vivência e você percebe claramente a falta de conexão aqui e acolá, né? Por quê? Porque a gente está vivendo dentro dessa estrutura, uma estrutura hiper, super egocentrada aí, que só pensa no próprio umbigo, na própria coisa e assim, só muda o endereço porque cada CPF, cada RG vive a mesma coisa com alguns pontos diferenciados. Sim, é uma estrutura de funcionamento mental e emocional que é socialmente compartilhada. Socialmente compartilhada. Então, por isso que fica nisso. E aí, vai, 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 acaba sempre na mesma. Por quê? Porque está partindo dessa falsa entidade aqui, dessa estrutura, desse falso centro aqui, que acha que é, mas não é, né? E a partir do momento que a gente percebeu isso, essa observação passiva não reativa, dá condição da gente perceber tudo isso. E aí, você fica mesmo ali pelado com a mão no bolso. Sim. Você não tem aonde se apoiar, onde ficar, qualquer, onde você vá, aquilo está com você, aquele sentimento. E a própria observação também, hoje, já dá condição de você não se deixar consumir por tudo isso que a gente sente. Nem derramar isso nos ambientes. E nem derramar nos ambientes, nas outras pessoas, porque ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa de nada. Então... Outra coisa que eu acho interessante é que essa observação também dá condições de perceber a tentativa do outro derramar em você esse... Sim. Essa mesma falta de sentido. Essa angústia, essa tristeza. É porque é um vazio, um buraco inenarrável, né? Não tem palavra para definir o que é isso aí. Principalmente para aquele que viveu um lampejo desse estado incondicionado de ser, desse estado em que não existe nenhum tipo de preocupação consigo mesmo, nenhum medo, nenhuma insegurança e que não existe também separatividade entre você e tudo aquilo que é. quem não viveu isso não alcança isso que nós estamos falando. É porque esse estado aí se apresentou ali um belo dia ali ou um dia triste, feio, seja lá como for, ele se apresentou independente de qualquer iniciativa própria da estrutura, dessa mente adquirida. Nós fizemos uma pesquisa no próprio canal do YouTube, ainda está lá para que as pessoas possam responder, a grande maioria que teve, que afirma ter tido esse vislumbre, esse lampejo do estado incondicionado de ser, a maioria afirma que teve isso depois de um colapso terrível da estrutura. É, pelo menos no meu caso foi isso, foi uma experiência... Um ou outro diz que teve um momento de maravilhamento, vendo alguma coisa, algo muito belo, teve aquilo. A grande maioria vivenciou isso depois de momentos terríveis de conflito. Absurdo e a graça, né? É. É. Então, é... De fato, né? Se você experimentou isso, como é que fica agora, né? Exatamente. E assim, naquelas que você não sabe se isso vai acontecer de novo, porque não depende da minha vontade, do meu desejo, da minha boa vontade, da minha predisposição, predisposição, da minha disposição pra coisa, né? Da minha entrega, não depende nada disso, é tudo balela. A coisa vem na hora que bem entende. Então, mas independente do indivíduo, do indivíduo, vamos colocar o seguinte, que é... Vamos pensar na possibilidade que a maioria que chegou aos nossos áudios, que esteja ouvindo esse áudio aqui, ele não tenha experimentado isso. Mas ele já chegou aqui porque está buscando, certo? Então, se o cara se aprofundar, eu acho importante a gente relatar isso porque a gente não fica aqui contando historinha, prometendo, fazendo promessa nenhuma. A gente está, como sempre falou, a gente é cobaia disso aqui, né? A gente está estudando, né, a coisa. Eu acho importante a gente falar dessa angústia, né, que hoje mesmo uma outra confrade colocou pra mim em áudio, mas que momento é esse que nós chegamos? O que é isso? acho importante relatar esse momento em que o indivíduo, pela observação, ele consegue perceber a ilusão de tudo aquilo que ele correu atrás pra tentar encontrar uma resposta pro viver dele, pra tudo que está estipulado aí no sistema. E quando ele alcança essa possibilidade de perceber aquela frase que vem lá do cristianismo, eu olhei pras coisas do mundo e vi que tudo era vaidade e aflição. Certo? Então você vê, quando o indivíduo percebe isso, em que ele percebe que nem mesmo desabafar resolve o problema, a angústia que o indivíduo vive, né? Porque assim, o que é angústia? Angústia é um querer que você não consegue. Então ele percebe a limitação dessa estrutura, percebe a limitação dessa estrutura que é compartilhada socialmente, vê a necessidade de transcendência disso e não consegue essa transcendência. O máximo que ele consegue é reter a reação emotiva, a identificação emotiva com essa inquietude, com essa coisa que vem e vai. Nossa. Vem e vai. Vem em ondas, né? É. E nunca sai. Tá sempre ali. O que eu percebo aqui, se não tiver essa ocorrência, nós ficamos presos nisso. O indivíduo vai permanecer preso nisso. Uma grande consciência da limitação, mas sem a consciência da libertação. Continua nesse estado de aprisionado, né? É, ali. Aprisionado a si mesmo. Refém, né? De si mesmo. E aqui, o indivíduo que chegou aqui, as drogas de aluguel não resolve mais, não. ele fica sentado na poltrona no dia de domingo. É. Observando só o que passa na mente e nas emoções. É, por isso que a maioria não quer olhar, né? Exatamente. A maioria quer uma promessa. Quer uma promessa, quer uma segurança, quer uma certeza, quer uma prática, né? Uma fórmula pra sair disso. Porque não é brincadeira, não. Não é brincadeira sentir isso. Só quem sente mesmo pra saber. Quem sente sem negação, né? Sem negar, sem ficar ali passando um pano, ali, não. Pintando o mundo de cor de rosa. Quem sente mesmo. E não é de uma forma, hoje assim, eu vejo que não é de uma forma nem masoquista, nem pessimista, não é nada disso. Não é aquela coisa, ó céus, ó vida, ó azar, não é isso. É uma constatação do que é. De fato, de um fato. A verdade não oferece consolação. Não. Certo? Não oferece. Ela é cortante. Cortante no sentido de tirar o que é ilusório. Ela vai arrancar todas essas muletas psicológicas que, meu, todos nós vamos tentando aí. Seja aquele que ainda está dentro do campo materialista, sensorial, como aquele que já caiu para esse outro campo, vamos dizer, espiritualista, religioso. São só formas diferentes de condicionamento. Mas são condicionamentos. Nós estamos falando de um estado, da busca de um estado de ser incondicionado. Que quem experimentou sabe que é fato. Quem viveu aquilo sabe que é um fato. É uma possibilidade. e não dá para você se contentar com o falso, com o limitado diante da consciência de tamanha grandeza e beleza. De jeito nenhum. E aí fica aí nesse limbo, né? Exatamente. Nesse looping aí de acordar, dormir, levantar. Acordar, dormir, levantar. Exato. Cara, eu acho importantíssimo a gente colocar isso para cada confrante que está ouvindo isso. O momento real em que cada um de nós chegou. Onde a gente vem percebendo outros confrades sérios chegando no mesmo momento. Numa rua sem saída aí. E que aqui o interessante é que já não existe mais aquele desespero. É um desespero lúcido, vamos colocar assim. Seja o desespero no sentido de você... De desesperança. É, de você não esperar mais nada disso que está aí. Em relação a todas essas coisas que estão aí. aqui não tem nada, não é uma visão depressiva que leva inclusive o cara à ideia do suicídio. Não é nada disso, cara. Porque o suicídio também foi percebido como algo sem sentido. Sem... Não faz sentido nenhum. É mais uma da estrutura que pegou essa ideia inclusive de fora também. Não, aqui o indivíduo vai chegar no estado de desespero lúcido. Ou seja, ele olha e fala assim, cara, não adianta correr. Não adianta tentar fugir. Tem que olhar para isso aqui. E aí, se ele for muito sério, ele vai chegar na percepção de que o ponto nevrálgico dessa inquietude dele, dessa tristeza dele, dessa angústia dele, é a ausência de conexão real. Com tudo o que é. Quando a gente fala em conexão, a mente está condicionada a pensar em termos de relacionamento. Não, eu estou falando com tudo o que é. O indivíduo vê a natureza e não entra e não conecta real com a natureza. Ele pode exercitar o condicionamento zenzinho lá de que ele está... Não é... Se ele for franco com ele mesmo, vai ver. Não existe a conexão real. Não existe o sentimento real da beleza. nós somos seres desconectados, adultos, adulterados, adulterantes. E essa adulteração partiu já do fato da perca dessa conexão com a própria vida. Sim, teve um desvio ali logo no início que tirou a gente, tirou essa conexão. E criou essa separatividade com tudo. Quando ele percebe essa ausência de conexão e percebe que todos os lugares que ele buscou para tentar essa conexão se mostraram ilusórios, ele tem que ficar com o que é, com a percepção muito lúcida da total impotência de, pelo esforço, pelo desejo, pela vontade própria, produzir essa conexão. Impossível. essa ausência de separatividade, essa ausência de um observador e uma coisa observada com um espaço e tempo ali. Aquela coisa que a gente conversa, sua mãe mesmo fala, parece que, eu estou com as pessoas, parece que tem sempre uma bolha me separando entre, a gente não consegue ir fundo um no outro. É isso aí. se é o momento. Esperar, né? É, continua essa coisa aí. Esperar sem esperar. É. Precisa dessa uma ocorrência que transforme essa estrutura. Que já tem uma lucidez que mostra claramente que o nível de lucidez alcançado é insuficiente para viver a vida em sua plenitude. É. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? e aí, e aí, E aí